Hoje foi dia de festa para 1.908 famílias. São parentes de soldados que se formaram nesta sexta-feira, depois de um treinamento intenso. Agora, os novos policiais militares vão reforçar a segurança pública na capital, Grande BH, e também no interior. Um momento que vai entrar para a história de cada um dos 1.908 soldados. Emoção compartilhada com milhares de parentes e amigos que lotaram as arquibancadas do Mineirinho. O ápice foi quando receberam a divisa de soldado, reconhecimento que veio das mãos dos próprios colegas. Durante a solenidade, a turma relembrou os desafios e superações nos 10 meses de formação. Todos passaram por um treinamento externo e foram para as ruas da capital. No fim da cerimônia, muita emoção. Falta até palavra para expressar nessa hora. É uma sensação incrível. Com certeza, uma das melhores que eu já senti na minha vida. Não tem como nem explicar. É orgulho demais. Muita emoção, muito orgulho. Todos os soldados já começam a trabalhar a partir da semana que vem. Dos 1.908 formandos, 1.200 vão atuar na região metropolitana. Desses, 650 em Belo Horizonte. E até janeiro, o restante vai ser remanejado para municípios do interior do estado, onde há uma maior necessidade de reforço na segurança. São quase 2 mil novos profissionais, habilitados da melhor maneira possível, com nível de terceiro grau, a serviço da sociedade. Agora é dedicação, põe em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E com certeza, eu creio que todos os soldados se sentem com certeza muito preparados. Foram 11 meses de muito labuto, e com certeza nós vamos chegar na rua e encarar a criminalidade da melhor maneira possível. Parabéns e muito obrigado.